Oi, oi meus amores! Tudo bom com vocês, minhas lindezas? Hoje eu vou ensinar você a fazer um pão de minuto delicioso. Nada de padaria. Vamos fazer nosso pãozinho? E aí, tá tudo bem com você? Tá sim, né? Deus tá no controle, confia nele. Vamos lá, meus amores. Isso aqui eu vou fazer meio quilo de trigo. Olha só, apenas meio quilo para aqueles pães e fica uma delícia bem rapidinho. E uma colher só de fermento, ou seja, se tu comprar um sachezinho lá, mede aí, uma colher. Isso para meio quilo de trigo. E aqui eu tô colocando açúcar, que é um pãozinho meio doscado, né? Bem gostosinho. Três colheres de sopa e uma pitadinha de sal. Esse sal pode ser uma colherinha daquela de café, gente. Pode colocar que dá super certo. Então, eu coloquei os secos. Agora, eu vou colocar um ovo. Eu vou deixar os ingredientes aqui na descrição do vídeo para você, tá bom? Mas eu te peço, assiste o vídeo todo, tá? E não esquece de deixar aquela ajudinha aqui para ele, um super like e deixa nos comentários se gostou. Aqui, amores, eu tenho 300 ml de leite. Leite morno. Ele não pode ser muito quente para não matar o teu fermento, tá? E nem frio. Ele tem que ser um morno, assim, que dê para você aguentar o dedinho nele, tá? Então, aqui eu coloquei 100 ml de óleo, gente, tá? Pode ser óleo de coco, qualquer óleo. Ou mesmo manteiga. Manteiga derretida, se você quiser, dá super certo. E aí, eu misturei um pouquinho ali com leite morno e já coloco aqui. Gente, é muito facinho, por isso que ele é chamado pão de minuto. Pronto, misturou tudo aqui, bem misturadinho, tá? Deixa bem amassadinho, bem misturadinho aqui. Agora, eu vou deixar essa massa aqui agindo, descansar um pouquinho, tá? Tipo assim, se eu deixar ele aqui fora só forradinho, tem que deixar por uma hora, para o fermento agir. Se tu quiseres colocar no forno desligado, presta atenção, desligado, forno desligado, por apenas 30 minutinhos, 20, ele já vai estar assim, ó. Foi o que eu fiz, tá? Eu tampei e coloquei lá no forno. Eu liguei o forno e desliguei ele, que estava bem quentinho já, bem aquecido. E deixei lá no forno um instantinho, tá? Durante uns 15 minutos, foi. Gente, 15, 20 minutos é rapidinho, não precisa muito tempo, não. Quando você vê que já deu aquela tufada na massa, dá uma olhadinha lá, uns 15 minutos, 20. Ela fica molinha assim, ó, bem macia de se pegar, não fica uma massa dura. Ah, esse leite que eu usei, tu pode usar leite de coco, o leite que você já usa, pode ser qualquer leite, tá? As pessoas intolerantes à lactose, né? É bom usar um leite, um leite vegetal, tá bom? É só aquecer ele, tá? Então, esse pãozinho aqui de trigo, meu esposo adora. Então, eu fui fazer, porque ele comprava sempre aqui na porta, gente, pão de trigo, né? E às vezes a gente trazia na padaria. Porém, agora, na quarentena, que a gente não tá sendo de casa, a gente tem que fazer pão em casa. E aí, o padeiro ainda veio na porta já esses dias, ofereceu, mas a gente não comprou mais. A gente mora aqui no sítio, eles vêm lá da cidade. Então, pra não haver contágio, a gente tá evitando qualquer contato. E assim, meus amores, após esses 20 minutos, que descansou e deu aquela tufada na massa, e aí você vai, ó, dar aquela bela amassada, vai sovar essa massa. Mas sem muita força na munheca, gente, sova ela por uns 10, 15 minutinhos, aí bem amassadinha. Ela fica maciazinha assim mesmo. E você tem que deixar ela assim, ó, não grudenta, tá? Ela tem que ficar soltinha assim, ó. Tá vendo? Então, o forno já está ligado lá a 300 graus. Põe o forno mais forte aí do teu forninho. E aqui é só fazer, gente, ó, bolear elas certinho aqui, ó. E já vamos colocar pra assar. Enquanto isso, me conta aqui nos comentários se você já sabe fazer pão caseiro, se é a primeira vez que você vai fazer. Me conta aqui. E se você ainda está comprando pão no mercado, gosta de fazer o seu em casa. Gente, eu, ultimamente eu não tinha feito mais pão com trigo em casa, né? Até porque eu uso o mínimo possível trigo. Até porque o excesso de trigo baixa a nossa imunidade. Então, é necessário agora manter essa imunidade alta, né? Quase não sai. Então, assim, então a gente é fita. Então, eu fiz isso aí e já até acabou, gente. Passou quatro dias. Graças a Deus, ele comeu só um pela manhã e um à tardinha. Então, como eu fiz, é oito pãezinhos, né? Dá pra quatro dias. Depende de quantos pães a pessoa vai comer. Então, ali, ó, levei ao forno pra assar. Ele demorou apenas vinte minutinhos. Já estava bem assado, porque meu forno é trezentos graus. E aí, depois que assou, né? Eu só fiz passar uma manteiguinha aqui por cima pra dar esse brilho e ficar com a massa, essa casquinha bem maciazinha. Gente, fica uma delícia. Esse é um pão de minuto, é feito, né, tipo um pão de leite. E fica muito gostoso. Eu já fiz ele com leite de amendoim, leite de coco, fica tudo de bom. Então, é isso aí, meus amores. Olha só que delícia. Então, nada de padaria. Faça o seu pão de minuto. É isso aí. Beijão e até a próxima. Tchau, tchau.